Música 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 Ele sai e se levanta. E aí, que bem? Ah, não sei se tem um hilo aqui atrás, vamos dar um passe aqui atrás Essa aí está tudo, já Vamos lá, vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá Vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá Vamos lá e 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 vamos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto